Fala galera, Renan Macario, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu gravei um exercício que eu tive na última aula do meu professor Jorge Casagrande, que foi um exercício de fusa no bumbo, bem legal a aula, tive a oportunidade de fazer o exercício para estar praticando, para estar cada vez melhor. Hoje eu convido vocês a se inscreverem também no canal Storms Play, que é do meu editor Renanzinho, que está passando a temporada conosco. É um canal que fala sobre games, principalmente Call of Duty, dá várias dicas, várias bizuras, contas histórias, fatos que o pessoal não conhece. Então confere lá no canal Storms Play, que é bem bacana. E se precisando de edição do seu vídeo, entre em contato com o Renanzinho também, tá? No próprio canal Storms Play. Ele faz umas edições de vídeo bem legais, ele que edita o meu canal e eu recomendo, tá? É isso, solta a vinheta aí, Renanzinho. É isso, solta a vinheta. É isso, solta a vinheta. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.